Olá, hoje estamos aqui com o Pakistan, no High Definition, falar um bocadinho sobre as eleições. Fiquei atento. Pakistan, importas que eu senta aqui contigo, amigo? Claro, Daniel. Ok. Olha, viemos aqui hoje falar contigo sobre as tuas eleições. Podes falar um bocadinho disso? Posso? As minhas eleições abrigem todo o tipo de humidade, seja ela justa ou não, porque o tema é a justiça e eles mandaram-me fazer uma coisa incluída com justiça, por isso, humidade, vírgula, justiça, ponto. Que engraçado, amigo. E então, só tens mais uma semana pelo que foi medido pela produção. É verdade? É verdade, Daniel. Isto é para o canal, Daniel? Isto é para a SIC. N-W-G-R. Disseram-me que uma entrevista não é só a classe de poder, como é que eu ia dizer, de escalar uma pessoa. Estás a ver, Daniel? O quê? Há coisas que me bateram muito na vista. Na vista e na vida, Daniel, sabes? A minha tia era muito justa, era muito severa, batia-me com o cinto e eu tenho muitas mais lembranças disso. Lamento. É meu amigo. É por isso que, quando é para ir a tribunais, eu digo assim, eu não gosto, porque eles aleijam, eles aleijam o que eu fiz vir para aqui, ao mar, socializar com as coisas que... Portanto, o mar é uma coisa tranquila, amigo? Sim, Daniel, o mar traz muitas recordações. Eu não sei, a minha vida passada no mar... Como é que eu ia dizer? Gosto. Gostas? Isto? Sabes porquê que eu gosto? Porquê o mar é justo. Então, amigo, fala-me um pouco mais das eleições que já vão acabar para a semana. Achas que vais ganhar? Sinceramente, não. As pessoas não estão familiarizadas com o Pix, não estão familiarizadas com a unidade, não percebem que isto é um grande problema, que não é justo para a sociedade, não ser apoiante da unidade, meu. Eu já prometi acabar com as vacinas, com as análises e legalizar o Pix. E também meter invenções novas, meu, nas escolas e essas cenas que eu não ligo muito. O que achas que vais conseguir, amigo? Ah, não. Ei, bros. Mas olhem, ainda podem ir votar em mim. Falta uma semana. Vão à aplicação do Face e votem em mim. Sabem porquê? Faz lá um close-up agora. Por causa do Pix e porque eu sou o é justo.